Música 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 Eu pensei como uma pessoa inteligente estudiosa que respeitava você é esse rapaz que está aqui hoje realizando esse sonho O resultado disso tudo é hoje que é a oportunidade de poder firmar mais uma vez com outro dia isso é a oportunidade eu não preciso falar, você sabe disso tem coisa melhor que dar de novo e você soube um bom dia Música 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 O resto de minha vida Você é a prova que o Senhor responde a prayer Porque de alguma forma, você e eu estamos aqui Com uma promessa sagrada e um ring que diz tudo Oh, I've just begun to fall And from the deepest part of me, I say I do Maybe I'm crazy, but I'm praying That an angel will love me An angel will love me Maybe I'm a fool, but I'm still falling Asking heaven above me For an angel to love me Eu quero te declarar que desse dia em diante O Espírito Santo de Deus está iniciando um novo ciclo na vida de vocês Começando uma nova fase da vida de vocês Ainda que até hoje vocês tenham andado debaixo de céus abertos Eu estou aqui para declarar, para decretar sobre a vida de vocês Há um novo tempo de Deus sobre a vida de vocês Há um novo tempo que Deus quer instrumentalizar a vontade de Deus Através da vida de vocês Eu estou aqui para declarar, para decretar sobre a vida de vocês For praying an angel will love me Maybe I'm a fool, but I'm still falling Asking heaven above me For an angel to love me The rest of my life 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 Legenda Adriana Zanotto